E hoje eu vou te ensinar o segredo que deixa o peixe crocante e sequinho igual de restaurante. Para nossa receita vamos precisar de peixe, eu estou utilizando filé de tilápia, mas pode ser de melusa ou qualquer outro peixe da sua preferência. Eu vou acrescentar aqui um pouquinho de tempero para peixe, que é um tempero em pó natural e sem sódio, que eu faço aqui, tipo aqueles temperos de pacotinho, porém esse meu ele é saudável. E vou acrescentar uma colher de café de maisena, amido de milho. Então você acrescenta tudo aí e agora você vai mexer tudo isso. Deixe apurar por aproximadamente 10 minutos e para empanar eu vou utilizar fubá, mas você pode utilizar outra farinha. E hoje eu vou utilizar um pouco de óleo de girassol para estar fritando, mas eu faço muito essa receita no forno também. Lembrando que esse fubá não é aquele flocão que a gente faz cuscuz lá no Nordeste, tá? Esse é aquele fubá fininho. Então vai, ó, passando tudo aí no fubá e depois a gente vai levar para fritar. Então com o óleo quente vai colocando e quando ele dourar você já pode retirar. Ele fica muito crocante, façam essa receita na casa de vocês que vocês vão amar. E já comenta aqui embaixo de que cidade você está me assistindo para que eu possa te conhecer melhor. Depois que ficar bem douradinho é só tirar para escorrer. Fica muito crocante, muito crocante mesmo. Eu retiro aí, ó, e coloco no escorredor de macarrão. Ele já é com papel toalha, tá? Se você não quiser colocar no papel toalha, quiser colocar em outra coisa, pode ser também. Então vai retirando tudo aí e vai colocando mais. Então, gente, ele fica assim, ó. Por dentro ele fica macio e a casquinha fica bem crocante. Então vou colocando mais aqui. E daí você pode acompanhar com o arroz, com uma salada, com o que você quiser. Lembrando que essa receita pode ser feita também no forno, porém demora um pouquinho, né? Para ficar pronta. E o meu prato eu montei com o peixe crocante, o arroz de aveia que eu fiz com vocês aqui. E com a cebola em conserva que eu também fiz aqui. Olha só como ficou bonito esse prato. Agora é só se deliciar. Essa foi a receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Que Deus abençoe vocês. A família de vocês. Obrigada pela audiência. E até os próximos vídeos. Tchau!